A filosofia da Bhagavad Gita. Essa obra contém quatro conferências ministradas pelo Subahal, que foi um teosofista muito eminente, dos primórdios da sociedade teosófica, um indiano e um grande brâmane. Então, alguém que conhece realmente as tradições da Índia e nos passa interpretações filosóficas sobre essa grande obra, um clássico da literatura indiana, o Bhagavad Gita, possivelmente a obra oriental mística mais conhecida no Ocidente. O Bhagavad Gita é uma obra muito lida, muito estudada por muitos grupos espirituais e por muitos curiosos da filosofia oriental e indiana. Dica de leitura da editora teosófica.